Olá gente, tudo bem? Eu sou Natan, eu estou aqui para fazer um convite a você do Distrito Federal, mais especificamente aí o pessoal de Santa Maria. Nos dias 25 e 26 deste mês de outubro, eu vou estar na igreja Vida Triunfante, ministrando a Palavra de Deus, numa sexta e num sábado à noite. Se você quiser obter mais informações a respeito deste evento, por favor ligue para o DDD 61, número 9-8658-8896. Será um prazer estar com você durante esses dias e a gente se encontra lá. Um grande abraço, tchau!